Oi gente, a sopa, aí eu tinha a cenoura, a única coisa que eu comprei aqui foi um pouquinho de um pedaço de abóbora e um pouquinho de inhame, que sopa sem abóbora e sem inhame não é bom. Aí vem cá, só não vai ter carne a sopa, vem cá pra vocês verem. Aqui ó, eu tô fritando a cebola e o alho. Agora eu jogo todos os legumes, eu joguei a cenoura. Eu não cozinho nada separado, eu gosto de cozinhar aqui, porque aqui sai o caldo do legume pra sopa. Isso aqui é abobrinha verde, esse aqui é aqueles dois chuchuzinhos que eu mostrei na geladeira. Abobrinha ainda tem lá, eu peguei um e um pedacinho. Bota aqui também, ó. Bota aqui também. Ó. Esse aqui é o inhame. Inhame, bota também. Porque não tem problema, ele cozinha mais rápido, mas aí não tem problema ele desmanchar pra ficar aquela sopa com aquele caldinho grosso. De sopa é um caldo de legumes com uma massa. Aí aqui ó, ó. Abóbora madura, olha. Bota aqui também. Bota aqui também. Uma coisa que deixa uma delícia as coisas é tomate. Tomate você picar. Eu piquei só dois, ainda tem um pouco lá também. Bota aqui também. Vem cá pra vocês verem como tá aqui dentro. Olha. Olha. Que delícia. Agora, eu boto a água fervendo, que já tá fervendo, quase ó. Eu boto a água fervendo aqui. Tapa e deixa cozinhar esses legumes. Vamos deixar cozinhar. E aí na hora, vocês vão ver, eu vou botar o macarrão. Na hora que os legumes tiverem quase cozidos, eu acrescento a massa aqui. Vou botar também. Como a sopa é muito pouquinho, vou botar o tubinho de caldo de nó. Eu gosto de botar que dá um gosto. Aí eu vou botar umzinho. Aquele que eu comprei ainda. Nem usei. Vou usar agora. Vou botar um tubo de caldo de nó. Pronto. Aí a teleta de legumes, olha. Que lindo. Olha. Agora eu vou forrar de água aqui. Vou deixar o legume cozinhar. E deixar mais água cozinhar lá. Pra na hora que eu botar a massa aqui dentro. Eu botar... Eu botar... A hora que o legume estiver cozido, eu boto a massa. Aí vocês vão ver o final. O tanto de água que eu botei, ó. A água tá quente, ó. Eu tô botando um pouco de sal. Um pouco de sal. Vou tapar e vou deixar o legume cozinhar nesse tempero aí. Não botei muita água, você viu? Porque na hora que eu botar a massa, que eu vou botar o restante da água que tá fervendo lá. Pra ficar uma sopa bem suculenta, cheia de legume. Agora eu tapo e deixo cozinhar os legumes. Ó. Eu botei a água no legume. Aí o legume já tá cozinhando. Aí quando você vê que ele tá quase cozido. Ele não tá totalmente muito cozido. Aí você pega, você bota a massa. Ele já vou jogar o macarrão. É assim que eu faço a minha. Eu gosto de quebrar ele. Pra sopa, então eu gosto de quebrar. Como você botou muito legume, você não precisa botar muito ele no macarrão, não. Você bota a sopa, a sopinha mágica, o legume. Esse tão de macarrão ali já dá. Ali, ó. Agora eu deixo cozinhar. Vou deixar cozinhar. E daqui a pouco a sopa já vai tá pronta. Você vê, ó. Eu botei tudo junto os legumes, ó. Não tem um legume desmanchando. E o legume tá quase cozido todos eles. Mas não tem problema se a abóbora desmanchar, ensunhando, desmanchar um bocadinho. Que dá aquele caldinho grossinho na sopa. Vamos deixar ver bem, então. E daqui a pouquinho a gente já vai tá pronta. Gente, um suquinho de goiaba. Tinha duas goiabinhas ali. Aí minha filha às vezes custa comer. Eu falei, eu vou aproveitar essas goiabas e vou fazer um suco pra ianta. Olha como é que a sopa tá ficando. Essa sopa tá uma delícia, gente. Tá uma coisa de maluca. Olha aqui que linda. Vamos esperar. Que eu vou esperar cozinhar a massa. Depois eu arrumei esse potinho meu aqui, ó. Que tava guardado, ó. Que eu só uso quando tem visita. Que eu vou botar aqui pra vocês verem. Pra apetecer. Aí na de vocês, assim, eu vou botar o cheirinho verde em cima. Pra provar pra vocês. Que vocês gostam que eu provo. Aí eu vou provar, tá? Aí, gente, agora eu vou aproveitar e vou mandar mais uns beijos. Porque é muita gente que gosta de mim. Muita gente que ama receber meus beijos. E eu tô agradecendo também as pessoas. As pessoas que tá falando que... Que tá sentindo muito bem com a minha presença. De me assistir. A pessoa até com depressão. Pessoa... Aí, gente. Isso acontece. Aí, pessoas que tá doente, que tá... Me pede pra me orar. Eu tô orando também. E... Falar pra vocês, gente. Que tá com problema. Pra acreditar em Deus em primeiro lugar. Não precisa... Não precisa nem tá dentro da igreja. Bota seu joelho no chão. Invoca a Deus. Que o milagre que você tá precisando vai acontecer na sua vida. Tá? E fica com Deus. E se depender da minha fé, você já tá curada. Seja tão curada vocês que não estão bem com a saúde. Aí eu vou mandar agora os beijos das pessoas que eu não mandei ainda. Patrícia de Souza e o bebezinho Antony. Um beijo pra vocês. Selma de Orentino, de Florianópolis. Um beijão pra vocês, Selma. Cícero Aragão. Beijo. Sandra Vieira. Um beijão, Sandra. E Clecinha Martins. Um beijo pra você, Clecinha. Edneia Aleixo, de São Samuel. Cristina Galvão. Beijão. Daiane Moura. Outro beijão pra você. Rosane Araújo, de Petrópolis. Um beijo no coração. Recastro. Beijo. Isabel Tito. Beijão pra você, Isabel. Adriana Ferreira. Um beijo também pra você. Nadir Colombo. Um beijão, minha linda. Josiane Maria. Beijo no coração, minha filha. Alessandro Ribeirão Pires, São Paulo. Alessandro de Ribeirão Pires, de lá de São Paulo. Um beijo. E Bernadette Meirelles e a filha Miles. E a irmã e irmã de Nalva. Beijo pra vocês. Jéssica Carvalho. Um beijão pra você. Débora Cristina e a mãe Marlene. Ó, beijo. Mãe, olha aqui, ó. É, Charlyane Lima. Um beijão pra você, minha linda. Kessia Ramos, de Nova Iguaçu. Beijo no coração. Sílvia Helena, de São Paulo. Beijão. E Ana Maria. Ana vai ver B.O. Beijo também. Beijo no coração. E Sônia Lima de Recife. Ô, gente. Mãe, que eu não gosto. Que Deus venha abençoar vocês, cada um de vocês, a família. Da mesma forma que vocês me dão esse carinho, eu devolvo pra vocês, eu dou pra vocês também, com muito amor. Que Deus abençoa. Muito obrigada. Continua dando like, continua divulga, continua assistindo, que tem muita coisa assim boa pra gente viver juntos, tá? E vamos ver a sopa agora terminar. Eu ativei agora até que arrumou o caderno, que tem muita gente, muita mesmo. Não tem conta. Às vezes, num vídeo, nós tomamos com mais de cem beijos pra mandar um vídeo só. Aí, por isso que a gente tem que anotar, pra gente não deixar a pessoa sem os beijos. Aí, nós vamos terminar a fazer a sopa pra vocês verem. Beijo no coração. Amo vocês. Beijo. Peri Verde, a sopinha tá pronta. Mas antes de eu mostrar a sopinha pronta, eu quero falar com a Tícia. Qual o nome dela mesmo? Tícia. Tícia. Com a Tícia, do Paraná. Eu quero agradecer a você, Tícia. As coisas que você... O presente que você mandou pra mim, pra Caixa Postal, eu vou pegar. E quando eu pegar, eu vou abrir pra todos, pra todas as minhas amigas verem. Vai ser... Eu vou abrir ao vivo. Não vou querer nem ver antes de gravar. Vou ver na hora que todo mundo vai ver junto comigo. E tem outra menina também, que depois eu vou mandar, que a Paty vai ver ainda, que mandou os mimos pra mim. Aí eu vou... Depois também eu quero apresentar tudo na presença das minhas amigas. Tá? Então, vamos ver a sopinha. Então, um beijo pra você, Tícia. E que Deus abençoe muito esse seu casamento, você, seu noivo. Que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Hã? Tá? E vocês são muito lindos os dois. Lindo demais da conta. Eu já tinha falado e eu esqueci de te falar agora. Mas ele é... Você é linda e seu noivo muito lindo também. Parabéns. Agora eu vou botar o cheiro verde. Aqui. Como tem pouquinho de cheiro verde, gente, eu vou botar assim na hora, esse pouquinho, ó. Olha a cara disso, gente. Olha a cara disso aqui. Tá muito quente aqui. Tem inhame. Eu vou botar um pouquinho nessa cumbuca que eu peguei. Eu peguei. Eu deixo guardado. Deixo guardado pra... Pra um caso que chegue a uma visita, um negócio. Mas também só tem essa. Se a visita comer a sopa, uma só que vai comer na cumbuca. A outra vai ter que comer no prato. Eu botei assim, ó. Olha que delícia isso. Gente do céu. Pena vocês não estão aqui pra me fazer uma panelona dessas duas sopas de noite pra gente comer. Deixa eu ver se eu acho uma colher aqui melhorzinha pra mim poder provar. Tem que ser uma colher que não tá queimado o cabo. Também não tem muita pra escolher. Três. Aquela lá tá pro cabo queimado. Peraí que eu vou... Vou desamassar aqui. É que ela tá... Ela está amassada, gente. Não repara, não. Não repara, não. Ela tá amassada. Mas tá bom. Olha que lindo. Olha que lindo. Ah, que suculenta, olha. Vou pegar com um pedacinho de inhame. Porque eu amo inhame. Vou pegar um caldinho com inhame. Hum. Tá quente, mas tá uma delícia. Delícia, gente. Hum. Um beijo, ó. Fiquem com Deus. Manda like. Na oportunidade, quem quiser vir. Foi tudo simples na minha casa. Mas, ó, pra gente comer alguma coisinha. Só marcar, tá, gente? Um beijo. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.